Olá estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. Eu sou a professora Sônia e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito bacana. Para descobrir o tema da nossa aula, observem as imagens a seguir e vejam se vocês identificam do que se trata. Uma menina sentada ao computador, aparelhos de jogos, de computador, relógios inteligentes, celulares, iPads, alguns símbolos que nós já conhecemos. Olha lá, um menino com controle de jogos, um grupo de pessoas com celulares, um grupo de amigos, família reunida assistindo TV, uma menina andando de bicicleta. Você tem vivido isso? Você está dependente da tecnologia? Você é um apaixonado por tecnologia? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tecnologia no cotidiano. Observe agora as imagens a seguir. Esses símbolos são do seu dia a dia? Você já viu? Você usa? Esses símbolos e imagens são familiares para você? Eles são símbolos super atuais, né? Símbolos de Wi-Fi, localizador Google, celular de smartphone, drone, entre outros símbolos que representam algo da tecnologia, da tecnologia digital. Isso é muito comum no dia de hoje, né? Muito mais presente do que antigamente. A tecnologia está no nosso cotidiano há muito tempo. Todas as nossas atividades envolvem a tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, temos a sensação que é algo de hoje, né? Algo que, de repente, não existia antigamente, lá quando a gente pensa na vovó, né? Nas pessoas mais velhas do que nós, né? Mas será mesmo que não existia tecnologia? Será que a tecnologia é só o celular, o tablet, o computador, né? Os relógios inteligentes? Vou mostrar para vocês este livro, que é a história de Lolo Barnabé, né? Algumas pessoas, alguns de vocês já devem ter ouvido essa história, né? E para quem não conhece ainda, vou contar brevemente para que vocês fiquem curiosos e leiam, porque vale muito, né? Ele fala sobre as descobertas que Lolo fez, né? Durante a observação do seu dia a dia junto com a sua esposa Brisa, né? Então, observando as necessidades do dia a dia, a Brisa, sua esposa, né? Atenta ao que acontecia, às necessidades, falava, conversava bastante com Lolo Barnabé. E eles iam inventando, criando invenções para facilitar o dia a dia. Essa história, então, conta sobre várias descobertas e invenções que o casal Lolo Barnabé e a Brisa fizeram para melhorar e facilitar a sua vida no dia a dia. As tecnologias, elas foram inventadas, então, para tentar melhorar, dar qualidade de vida. Mas durante, né, todas essas descobertas, eles começaram a perceber que alguma coisa começou a ficar diferente. E alguma coisa ficou faltando, né, na relação dos dois, da família, né? Depois eles tiveram filhos também, ao que deixavam, né, a desejar, que eles ficavam pensando, né? Porque o que aconteceu? Conforme eles foram descobrindo, né, as necessidades do seu dia a dia, foram inventando coisas para melhorar esse dia a dia, né? A vida deles, eles perceberam que começaram a ter menos tempo para ficar juntos. Então, eles começaram a trabalhar muito, né, por conta dessas invenções e começaram a ter menos tempo para estar em família, né? Porque a história conta que lá no início eles ficavam apreciando a natureza, conversavam, contavam histórias, cantavam, né? E isso no decorrer, com as descobertas e no corre-corre do trabalho, isso foi sendo deixado de lado, né? E aí, lá no finalzinho da história, eles fazem essa reflexão de que algo estava faltando, né? Que algo estava errado, né? Então, porque cada vez que eles conseguiam descobrir e inventar algo para melhorar a vida, menos tempo eles tinham para estar juntos, né? E isso é uma coisa que nos chama muito a atenção quando a gente pensa no uso da tecnologia, né? Então, quando eu perguntei para vocês, né, se vocês gostam da tecnologia, se a tecnologia está no seu dia a dia, como que você está conciliando, né, esse uso com as relações, né, com as pessoas ao seu redor, né? O Lolo e a Brisa perceberam que estavam deixando isso de lado. Algo muito importante que era, né, a relação familiar, a relação de amigos, né? A apreciação, o cuidado com a natureza, né? Então, a convivência e as relações são muito importantes, né? Então, a tecnologia, ela vem sim para trazer benefícios, né? Para ajudar no nosso dia a dia, mas a gente não pode esquecer de coisas importantes. E a história de Lolo e Barnabé, escrita por Eva Furnari, né? Nos mostra exatamente esse contexto de que as invenções, né? São caracterizadas na humanidade desde os primórdios, né? Então, desde lá dos homens da caverna, o homem inventa, né, instrumentos, inventa formas de facilitar a vida até os dias de hoje, né? Mas a gente não pode esquecer do que realmente é importante, né? A relação com o outro, né, como eu já disse anteriormente, a valorização, né, de momentos que de repente a gente deixa passar desapercebido. Né, então, quando a gente fala, então, de tecnologia, a gente tem que pensar no que que ela significa. O que que é tecnologia? Você sabe o que é? Então, a tecnologia, ela é um conjunto de maneiras, né, e jeitos usados na produção e invenção de objetos para facilitar o nosso dia a dia. Como a gente já conversou no início da aula e também na história. Então, observem as imagens a seguir. Olha lá. Um ônibus, né, é, material escolar como lápis, é, tesoura, caneta, canetinha, tinta, papel, né, utensílios domésticos, né, é, panelas, liquidificador, batedeira, fogão, né, A própria geladeira, micro-ondas, é, as roupas, né, tudo isso também é tecnologia, né, foram inventadas de acordo com o tempo para facilitar a vida do homem, né. Então, é, tudo isso foi inventado, né, é uma tecnologia, só que ela é uma tecnologia que não é digital. Então, se a gente for pensar em tudo que a gente usa e tem no dia a dia, né, é uma tecnologia, né, ela pode ser simples, eu posso olhar, ai, um livro, um papel, a própria escrita, né, Tudo foi feito para facilitar e melhorar a vida da humanidade, né, então, é, quando a gente pensa em tecnologia, a gente não pode pensar só na tecnologia digital, né, Existem também as tecnologias não digitais e que estão presentes na nossa vida há muito tempo, né, então elas foram, não podemos esquecer que toda tecnologia, toda invenção, Ela é criada para facilitar a vida das pessoas, né, facilitar e melhorar a vida das pessoas, né, então, agora nós vamos assistir a um vídeo, ele é rapidinho, né, Mas mostra para a gente a evolução do homem em relação à tecnologia. Vamos acompanhar? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha só que bacana! O vídeo é rapidinho, mas ele mostra, né, a evolução do homem e as suas descobertas, né, que foram incríveis e são incríveis, né, e que são, é, utilizadas por nós. Mas será que nós estamos utilizando com sabedoria toda essa tecnologia? Sabem que o que mais me chamou a atenção, né, em relação à história é que depois de tantas invenções para melhorar a vida, eles estavam sempre cansados, sempre brigando, que não estavam, né, totalmente felizes e que parecia que algo havia errado, né, mas eles não sabiam identificar o que era. Então, eles perceberam que, por causa das tecnologias, eles não tinham mais tempo de fazer o que eles mais gostavam, que era de ficar juntos, né, como eu disse para vocês, de cantar. Isso já aconteceu com você? Às vezes, no corre-corre, né, no nosso envolvimento com o uso das tecnologias, né, no tempo que a gente fica no celular, no computador, né, a gente acaba excedendo, né, o tempo necessário ali do que a gente deve fazer e se envolve com outras situações, redes sociais. E a gente deixa coisas importantes de lado, né, de dar atenção às pessoas que amamos, que são importantes para a gente, né, e não só às pessoas, mas também ao meio que a gente vive, né, então, lá ele fala da gratidão pela vida, né, em relação à natureza, né, a nossa relação com a natureza, com o meio, também são bastante importantes, né. Então, pensando nas tecnologias modernas, que são as digitais presentes na nossa vida, né, como o computador, o notebook, videogames, os celulares, já aconteceu de você ficar muito tempo envolvido com um jogo em rede social e nem percebeu o tempo passar ou deixou de fazer coisas importantes, né, ou coisas que você sempre gostou de fazer por conta desse envolvimento, né, com esses aparelhos? Já aconteceu isso com você? Pra a gente pensar um pouquinho mais sobre o tempo que a gente passa, né, envolvido com essas tecnologias, a gente vai fazer um quiz, né, então preste atenção nas situações que eu vou ler pra vocês e veja em quantas delas você se identifica e que já aconteceu com você. Então, você pode anotar quantas questões que você marcou por slide que a gente vai estar passando e aí, no final, a gente conversa sobre o resultado. Então, observem lá. Você já teve situações onde não conseguiu ficar sem jogar online ou sem acessar a internet? Se sim, você deixa marcadinho lá um sinalzinho, né, pra gente depois somar os resultados. Não conseguiu ficar sem... Não conseguiu ficar... não conseguiu pegar no sono ou teve muitos pesadelos durante a noite? Não sentiu vontade de ir a algum lugar porque lá não tem internet? Olha lá a próxima. Não prestou atenção nas aulas porque estava conversando nas redes sociais? Pediu a senha da rede Wi-Fi assim que chegou em um lugar? Sentiu pavor, sentiu pavor só de pensar em ficar sem seu telefone ou tablet? Hum... Já aconteceu alguma situação dessas com vocês? Então, não esqueçam de ir anotando. Olha lá a próxima. Sentiu-se muito cansado em horas em que não era para dormir? Deixou de brincar, sair e estudar para ficar na internet? E ainda, reclamou que não tem mais nada, não tem nada para fazer só porque não podia usar a internet? Ou correu algum risco real porque estava jogando na internet, como tropeçou, caiu ou passou por locais que exigem atenção sem se dar conta? Essa é uma tensão que a gente tem que ter bastante, né? Então, olha lá. Vamos para os nossos resultados. Se você marcou pelo menos uma das situações, pode ser que esteja usando demais a internet. Lembre-se de que tudo que é exagerado é ruim. Tenha calma. Nem a internet, nem os jogos desaparecerão. Então, se você não souber equilibrar o uso, poderá prejudicar a sua saúde, a sua vida social e o seu rendimento escolar. Então, vejam. São perguntas que parecem ser bobas, mas que se você se identificou ou já praticou, já aconteceu com você, é porque a gente precisa de um alerta, uma parada para pensar. Opa! Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa importante? Estou me colocando em risco? Vocês viram que a última pergunta dizia, né? Você já se colocou em risco real, né? Porque estava envolvido lá, você está andando, está mexendo no celular ou no jogo em algum lugar, de repente, que é perigoso, né? Onde você pode sofrer um assalto, né? Ou você pode cair, acontecer um acidente. Fora o que a gente já conversou anteriormente, que é deixar de fazer algo importante. Então, de estar com os amigos, de conversar no real, né? Porque você está lá na internet. Ou chegar, de repente, em algum lugar e a primeira coisa é correr para ter a senha do Wi-Fi, se conectar e esquecer daquele momento, né? Que deveria ser valorizado e aproveitado. Então, desde antigamente, né? Dos carros, da invenção dos carros, da invenção da caneta, já havia muita tecnologia envolvida, né? Então, há um crescente desenvolvimento da tecnologia desde os primórdios do homem, né? Do surgimento do homem. E na tecnologia digital, na área da informática, essa crescente também é muito grande. Então, a tecnologia digital, ela não é só no mundo dos computadores. Ela também está presente muito nas nossas vidas e tem grande influência nela, né? E essa influência, ela acontece tanto fisicamente, na nossa saúde, no nosso corpo, quanto também nas nossas relações. Então, a gente tem que estar muito atento, né? Então, a tecnologia, ela tem sim muitas vantagens, né? Como a gente já conversou lá no início, viu na história do Lula do Barnabé, ela veio para facilitar, melhorar a nossa vida, né? Mas ela também exige cuidados. Então, ao mesmo tempo que a gente avança para as coisas boas, alguns malefícios também acompanham essas descobertas. E a gente precisa ficar atento, né? Então, a gente não pode ficar, por exemplo, dependente dessa tecnologia, né? Ficar viciado. Então, vocês são super antenados, né? Em redes sociais, já devem ter visto vídeos, por exemplo, de jovens que se tem o seu aparelho, né? De celular ou tablet retirado, tem crises, né? Choram, esperneiam, se jogam, né? Então, isso, será que é normal, né? Então, será que isso é um benefício, né? Então, se a tecnologia veio para ajudar, facilitar e melhorar a nossa vida, se ela nos torna dependentes dela dessa forma, será que isso é saudável, né? Então, para a gente prestar atenção no nosso comportamento, né? Em relação a esse uso. Então, a gente não pode ficar dependente dessa tecnologia, viciados, né? Não ser uma pessoa que acha que para ter paz, ou estar feliz, ou estar realizado, precisa estar conectado, ou precisa dessa tecnologia, porque senão não vai estar realizado, né? Então, a gente precisa de um equilíbrio, né? Desses recursos, para que não afete, então, a nossa saúde, o nosso psicológico e a nossa aprendizagem. Porque sim, né? Se ele pode afetar a nossa saúde, as nossas emoções, isso também pode afetar a nossa aprendizagem, né? E ela tem que ser uma alinhada, né? Se é uma tecnologia do bem, ela tem que ser usada para coisas que vão fazer com que a gente cresça, né? Então, a aprendizagem é um ponto positivo, né? Para a nossa vida. Então, que a tecnologia venha para nos ajudar nisso, né? Então, é necessário que haja um equilíbrio, uma moderação e responsabilidade. Assim como lá no resultado do quiz, né? A internet, os jogos, eles não vão desaparecer, né? Então, eu posso conciliar no meu dia a dia atividades com e sem a tecnologia, né? Então, vamos acompanhar algumas dicas bacanas e saudáveis que a gente pode estar realizando no nosso dia a dia, né? Equilibrando o uso da tecnologia. Então, olha lá. A gente pode fazer a leitura de um bom livro, né? Estudar, estar na companhia dos amigos, da família, né? Claro, hoje com a pandemia, a gente tem que ter todos os cuidados, né? Para que a gente não adoeça, não adoeça o outro, né? Em respeito também ao outro, mas que a gente não deixe de ter essas relações, né? Praticar esportes, né? Temos uma infinidade de possibilidades de esporte. Andar de skate, andar de bicicleta, jogar bola, pescar, por que não, né? Soltar uma pipa ou raia, né? Correr, caminhar, apreciar a natureza, fazer meditação, né? Praticar exercícios, né? Seja sozinho, ao livro, na academia, né? Que também é saudável, é importante para o bem-estar, né? Também apreciar a natureza, né? Será que com todo esse envolvimento com a tecnologia, esse tempo que a gente passa com a tecnologia, a gente está prestando atenção nos detalhes da nossa vida, né? Já pararam para apreciar o nascer do sol, um pôr do sol, né? O desabrochar de uma flor, né? O desenvolvimento de uma fruta, né? Como é a paisagem ao redor do lugar onde você mora? Já parou para observar? Então, são preciosidades que você ouvindo agora vai falar assim, Ai, que bobeira, né? Mas, você já parou para observar e pensar nos detalhes riquíssimos que você nunca percebeu antes, né? Então, essas são algumas dicas que você pode estar praticando, né? E que vão te fazer bem, né? Estão saudáveis. Então, a tecnologia, ela está em todas as áreas da nossa vida, né? Você pode até não pensar, né? Mas, como a gente disse, até no lápis, no ônibus que pegamos, né? Tem muita tecnologia envolvida, né? Quantas invenções, né? Quantas pesquisas tiveram que ser feitas para que fossem criadas, né? Esses mecanismos que hoje facilitam tanto a nossa vida. Você já parou para pensar? A dificuldade, de repente, de quando foi criado o lápis ou a caneta, né? Para que ele chegasse como ele é hoje, né? Ou de um automóvel, né? Um meio de locomoção incrível, né? Os nossos meios de transporte. Para tudo isso, foi necessário muita pesquisa, né? Muitos testes, muitas descobertas para que pudesse chegar como está hoje, né? Então, a gente precisa reconhecer, observar esses detalhes e valorizar também, né? Então, como eu disse, a tecnologia não é só a tecnologia digital, né? Então, essas descobertas que nós temos também é tecnologia, né? E quando a gente fala da tecnologia digital, a gente ainda vai além, né? A gente pode destacar a internet e dar as coisas que usam a inteligência artificial, né? Então, hoje isso está muito forte no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de internet, da inteligência artificial, o que que vem na sua mente? Olhem lá na imagem. Será que vem a imagem de um robô? Coisas que se movem sozinhas? Então, a inteligência artificial, ela é a integração dos objetos com a pessoa, né? Então, hoje a gente tem muitos dispositivos, né? Muitos meios que a gente pode, por exemplo, controlar a segurança da nossa casa, né? Através de um aplicativo de câmera, por exemplo, né? Então, embaixo tem um aplicativo que está conectado com a câmera lá na minha casa e que eu posso acionar e posso estar olhando, né? De onde eu estiver o que está acontecendo na minha casa, né? Ou qualquer outro local, né? Ou, por exemplo, posso acionar a luz, né? De casa, posso acionar alguma coisa. Então, essa interação da pessoa com o objeto, né? É a inteligência artificial, né? Então, vem a tecnologia em auxílio do homem nas questões do seu dia a dia, né? Então, a gente tem o controle à distância, né? E a tecnologia, a inteligência artificial, elas vêm mescladas, né? Nessas ações para nos auxiliar, né? E a internet está também nessas situações, né? Então, smartphone, relógios, os relógios inteligentes, né? Aqueles que marcam a nossa pulsação, batimentos cardíacos, quantos passos a gente deu, ocorreu isso, o smartphone faz, alguns celulares fazem, existem também as fechaduras digitais, né? Então, aplicativos que auxiliam no monitoramento de locais ou pessoas à distância, né? Aparelhos, esses aparelhos de inteligência artificial. Então, olhem na imagem a seguir, mais ou menos essa conexão, né? Então, essas conexões acontecem, ali está tudo próximo, né? O computador, o tablet, o celular, o notebook, o relógio, o smartphone, né? Eles estão próximos, mas tudo isso, essa relação, essa interligação, acontece de modo à distância, né? Basta que a gente tenha a internet para que isso aconteça, né? E os aplicativos necessários. Claro, ai, professora, mas isso não é uma realidade de todos. Realmente, não é uma realidade de todos, mas para que vocês tenham conhecimento, né? Do quanto a tecnologia evolui, né? E o quanto de coisas que ela pode trazer para o nosso dia a dia. Então, hoje a gente já tem também esses recursos, né? Para facilitar a nossa vida. Olhem lá a próxima imagem. Então, eu posso estar longe, né? E acionar, por exemplo, aparelhos, né? domésticos à distância, né? Então, como acender a luz, ligar um ar-condicionado, né? Coisas que a gente, num tempo atrás, não muito distante, a gente nem imaginava que poderia acontecer, né? Então, é literalmente aquela situação que nós temos o mundo em nossas mãos e todas as possibilidades, né? Então, e onde mais que a gente pode encontrar a tecnologia? Será que é só no nosso dia a dia, ali, né? Na relação com a escola, na minha casa, nas redes sociais? Olhem lá essa imagem. Onde será que a gente pode encontrar a tecnologia? O que essa imagem nos representa? Será que na agricultura a gente tem tecnologia? Temos sim. Então, a tecnologia na agricultura, né? Que é a fonte dos nossos alimentos, base na nossa alimentação, também utiliza a tecnologia, né? Na produção. Então, ela nos auxilia na eficiência do plantio, no monitoramento, no controle de pragas, né? Então, em sistemas integrados para processar esses dados, né? no controle de qualidade. Mas também, né? Como a gente sempre tem os prós e os contras, assim como a tecnologia vem para ajudar, né? A melhorar essa agricultura, nós também temos com essas descobertas muito uso, por exemplo, de agrotóxico ainda, né? Que não é uma coisa que favorece a nossa saúde. Então, essas descobertas têm o seu lado positivo e também o seu lado negativo. Mas a tecnologia está presente lá também. Então, olhem lá a próxima imagem. O que será que significa essa imagem? Então, tem lá um smartphone com um aplicativo, né? Um aplicativo que monitora a saúde, será? Olha lá a próxima imagem. Uma enfermeira, né? Olha lá o aplicativo onde tem o monitoramento de batimento cardíaco, né? Ou, de repente, um aplicativo que marca consultas, né? Então, a tecnologia, ela também está presente na saúde, né? Através de softwares que fazem a gestão de dados, né? Onde o papel é substituído por algo virtual, né? Então, eu posso acessar informações de qualquer lugar, né? Posso marcar consultas, posso fazer monitoramento da saúde, né? Hoje, com a vinda da pandemia, existe algo que antigamente a gente nem pensava tanto, que é a telemedicina, né? Então, é que é a consulta à distância, né? Claro, isso não substitui as questões presenciais, mas foi uma forma de que a saúde não ficasse comprometida, né? Olha lá a próxima imagem. Hum, olha, isso é bastante importante. Olha lá. Olha a próxima agora. Então, a tecnologia, ela também está na segurança, né? Então, a gente viu lá a questão de digital, né? A questão dos monitoramentos, né? Então, a tecnologia tem sido uma grande aliada de segurança, né? Então, no monitoramento de identificação de placas, né? Identificação facial, até de íris, é verdade, né? Então, uso de drones, uso de câmeras, né? Portarias eletrônicas, as fechaduras digitais, os alarmes, né? Integrados, né? Então, por exemplo, assim, toco o alarme na minha casa e já na central de segurança já é acionado, né? De uma forma à distância para o monitoramento da segurança, né? Então, são sistemas inteligentes, né? Há um mix de possibilidades para a atuação na área de segurança. Também que mescla a internet e as coisas da inteligência artificial. Mas, também, assim como ela é uma grande aliada para a segurança, algumas pessoas que não usam de boa fé, né? De boa conduta, acabam usando essa tecnologia para invadir, né? os nossos dados, prejudicando, por exemplo, causando danos, por exemplo, econômicos, né? Gerando boletos de pagamento que não são de verdade, né? Mensagens com mentiras, né? Então, ao mesmo tempo que ela nos traz coisas boas, as pessoas também usam dessas informações de má fé. Então, a gente tem que estar atento. Por isso que o equilíbrio é bastante importante, né? Saber até onde a gente pode se beneficiar e aonde nós temos que tomar cuidado, tá bem? Olhem lá a próxima imagem. Isso é familiar para vocês? Olhem a próxima. O que representa serão essas imagens? Onde será que essa tecnologia está presente? A tecnologia na educação, né? Hoje, com essa pandemia, nós vivemos um momento em que nós precisamos muito, né? Dessa tecnologia presente em nossa vida. Seja através das aulas na TV, nas plataformas digitais, né? A gente precisa, né? Para estar acompanhando, para estar não deixando de lado uma coisa que é um direito, que é a educação. Então, a tecnologia na educação, né? Está muito presente na nossa vida. Principalmente agora com a pandemia. Então, nós temos a possibilidade de estar assistindo as aulas pela TV, né? Em plataformas digitais. Então, na educação, também temos a tecnologia muito presente, né? Então, para nos auxiliar, otimizar o processo de aprendizagem, né? Então, existe também a realidade virtual, a realidade aumentada, né? Que possibilitam compreender algo abstrato, né? De uma forma melhor. E facilitada também, né? Os jogos pedagógicos, que auxiliam também na nossa aprendizagem, né? Então, são aspectos que estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Também temos os prós e os contras, né? E o contra. Então, a coisa boa é que ela facilita, dinamiza, né? E também faz com que algumas diferenças aconteçam. Porque será que todo mundo tem acesso, né? A um aparelho tecnológico, um aparelho digital, ou, né? Ao meio, né? Que a gente acessa essas aulas. Então, a gente acaba criando, né? Com umas coisas boas, algumas diferenças também, né? Então, ela traz benefícios, mas será que elas são para todos? Será que todos têm acesso? Então, a gente tem que pensar bastante, né? Então, quando a gente fala na educação também, nós temos exemplos, por exemplo, de uma sala de aula invertida, né? Então, alguns de vocês já devem ter tido essa experiência, ou já ouviram falar, que é quando o professor faz uma mescla, né? Do trabalho físico presencial com o trabalho virtual, né? Então, nós, enquanto... Vocês, enquanto estudantes, podem chegar em sala de aula com o conhecimento prévio. Ou seja, o professor tem matemática, né? Vocês têm a possibilidade de pesquisar isso com antecedência, né? E em ambiente virtual. E quando vocês estiverem presentes em sala de aula, vocês podem estar, né? Ampliando esse conhecimento, né? Concretizando essa temática que o professor propôs, né? Então, existem muitas possibilidades, né? Ferramentas para existência online que podem ser corrigidos em tempo real ou autocorrigidos, né? Ferramentas como nuvem de armazenamento, né? Onde professores e alunos podem estar armazenando informações, compartilhando, né? Conhecimento, né? Podemos também estar utilizando de gamificação, produção de jogos, visando sempre o quê? A aprendizagem, né? Então, sempre com essa relação, né? De algo que seja pedagógico, né? Então, educação e tecnologia, elas estão amplamente mescladas. Mas, obviamente, nós temos que estar bastante atentos, né? Que muitas vezes, esses recursos, eles não são para todos, né? Então, se você tem essa possibilidade, né? De estar acessando, por exemplo, a aula, né? De estar assistindo, você tem que realmente valorizar essa possibilidade, né? Se sentir privilegiado, porque não são todos que podem ter a mesma oportunidade, né? Então, a tecnologia traz grandes benefícios, mas também traz essas disparidades, né? Em relação a acesso e aquisição de materiais tecnológicos, né? Então, outras tecnologias do nosso cotidiano, como a TV, né? A Smart TV, que a gente pode chamar de TV inteligente, onde a gente pode acessar, né? Uma série de atividades que antes a gente só conseguia ver pelo computador, né? Então, algumas têm até sensores de movimento, né? Então, você consegue programar coisas nela, né? Então, a internet também vem, né? Nesses aparelhos do cotidiano, que antes a gente nem imaginava que poderiam ser tão inteligentes, né? Facilitando e ampliando, digamos, a diversidade de possibilidades que a gente antigamente só tinha no computador, né? Hoje também podem ser acessados pela TV, né? Mas isso também exige cuidados, né? Então, vocês perceberam que em todas as invenções tecnológicas, em todas as coisas boas, a gente tem que também ter o olhar do cuidado, né? Porque ao mesmo tempo, por exemplo, que uma TV que tem câmera, que tem acesso à internet, traz benefícios bacanas, ela também nos deixa vulneráveis à segurança. Porque se uma pessoa, né? Que não tem uma boa intenção, invade o sistema da sua casa, entra lá no sistema da sua TV, ela pode, por exemplo, utilizar a câmera para estar vendo o que você tem na sua casa, né? Colhendo informações, assim como acontece também nos computadores, né? Então, muitos cuidados e muita atenção também a gente deve ter, né? Com a questão da inteligência artificial, com a questão, né? Desses avanços tecnológicos que nós temos. Olha lá a imagem, né? Que mostra essa inter-relação, né? Dos aparelhos com outros, né? Então, a gente consegue, através dessas tecnologias, uma busca, por exemplo, personalizada na internet, né? A inteligência artificial mescla informações e nos direciona aos nossos interesses, né? Tá tudo integrado, né? Então, olha lá uma imagem para ilustrar essa situação, né? Então, a gente pode fazer uma busca. E também, se vocês já perceberam, por exemplo, se você tá com o seu celular perto de você e você tá conversando com um amigo, por exemplo, e tá conversando, por exemplo, sobre tênis, né? Tênis ou roupa. Coincidentemente, se você for lá nos seus aplicativos, nas suas redes sociais, de repente vão surgir sugestões, né? De calçados, de roupas, né? Que, num primeiro momento, você nem presta atenção de como aquela informação chegou lá, né? Então, será que é tudo muito seguro? Então, não só as questões de câmera, mas também as questões de som também devem ter os seus cuidados usados com bastante atenção, tá bom? Nós temos também a questão dos aplicativos de trânsito, né? Então, eles auxiliam a gente para guiar, por exemplo, através de um GPS, para indicar rotas com menos trânsito, melhor caminho, que está muito presente em nossa vida. Então, lembram lá do símbolo no início da aula? Olhem lá a imagem. Então, nós podemos acessar isso, né? Por um próprio aparelho, né? De GPS, como também pelo nosso aparelho celular, smartphone, relógio inteligente, né? Hoje também temos a questão do estar, né? Digital, né? Antigamente ele era um bloquinho, hoje a gente tem um aplicativo para poder estar utilizando esse mecanismo, né? Então, nós temos os pontos positivos da tecnologia no nosso cotidiano, né? Para, por exemplo, para lazer, entretenimento, né? Para jogo, para aprendizagem, porém, tudo deve ser utilizado com moderação e com cuidado. Nada de excesso é bom, né? Então, a gente tem que ter bastante atenção, né? Então, durante a pandemia foi notório, né? Que a tecnologia desempenhou um papel fundamental, muito importante na nossa vida não só, né? Como pessoas individuais, né? Mas também para o mundo, né? Então, ela possibilitou que as relações pudessem ser mantidas, né? Mesmo à distância, contribuiu para facilitar o acesso a informações, né? Mas, a gente também tem que tomar cuidado, lembra que a gente conversou lá na história do Lolo Bardabé, que a gente não deve esquecer, então, das questões importantes, Tecnologia realmente nos trouxe diversos benefícios, mas a gente tem que usar ele com sabedoria, né? Para que a nossa vida seja saudável. Então, são apenas alguns exemplos de como a tecnologia tem ajudado em diversas áreas do nosso cotidiano, mas, a gente já não pode deixar de pensar nos cuidados, né? Então, os avanços tecnológicos, os avanços tecnológicos, as possibilidades, são cada vez maiores, né? Mas, a gente sempre tem que pensar em como essa tecnologia tem influenciado a nossa vida, tá bom? Então, fiquem atentos e usem a tecnologia com sabedoria, tá bem? Até a próxima! A Família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado nem pensar Tome cuidado ao separar da nossa querida cidade Santa Felicidade eu morar todos os pinhais meu querubim eu amo Curitiba o meu Guaira meu novo mundo eu amo entos e o meu novo mundo de fato ae o 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 o. Amém.